Olá pessoal, estou aqui para falar para vocês de um novo procedimento que a gente tem aqui no Beleza Rara, que é o realiamento térmico. As vantagens que esse produto tem das outras progressivas convencionais que já estão no mercado é porque é um produto que ele vai tratar o seu fio enquanto ele alisa. A composição dele é a base de ácido e nove óleos que devolve a naturalidade, o brilho, a maciez que seu cabelo vai perdendo. E uma outra vantagem também que esse produto tem é pelo fato de que grávidas e crianças também podem usar. Então, independente da faixa etária, você pode fazer no seu cabelo. Então, é uma ótima oportunidade para você ficar com o cabelo bonito, porque enquanto ele está sendo alisado, ele está sendo tratado também. Realinhamento térmico só aqui no Beleza Rara. Revecha E aí 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 Obrigado.